E aí pessoal, é só a Isa, sejam muito bem-vindos ao canal, hoje nós vamos continuar com a nossa série O Crush Perfeito E galera, eu estou encantada com o jeito que o André e a Juliana estão dormindo Eu acho que eu ainda não tinha visto eles dormindo abraçadinhos, galera, não tem sorte Se eu vi, eu já esqueci, vocês sabem, né? O que eu fiz ontem, eu não lembro mais Então assim, achei muito fofo, o jeito que eles estão dormindo aqui, olha só, galera, muito lindinho Eu adorei, ai gente, eles formam um casal muito bacaninha, né? Tipo assim, a Juliana está muito na dele, ele também está muito na dela Então, ai, eles são uma gracinha, tá bom? Eu super chifo eles aqui, eita, preciso tirar esse esquadro daqui Deixa eu já botar no inventário aqui da Juliana Que fica chato, né? Quadro de outro homem aqui, sendo que ela está com o André, né? É, não vamos arrumar moti... A gatinha aqui, gente, largada Meu Deus, o Shelly Compostura, mulher Isso é jeito de dormir? Ai, você é muito linda, meu Deus do céu Ai, meu Deus Ricardo também está dormindo aqui, já está quase com energia lá em cima Eu vou colocar ele para fazer umas livezinhas aqui de jogos Para ver se a habilidade de empreendedorismo dele sobe Porque falta um nível aqui, né? Para subir E ele também precisa atualizar biografia online com foto profissional Envie foto profissional tirando uma foto com a câmera do telefone Então, clicando nela no inventário Beleza, já vou fazer isso Nossa, como o bichinho ronca, né? Deixa eu já fazer isso, peraí Tirar foto, tirar... Será que é tirar céu? Deixa eu tirar foto Não, aí aqui seria escolher a pessoa, né? Tirar foto de... Aí aparece a pessoa É, deve ser tirar selfie É, tirar selfie mesmo Vamos acordando, bonito? Vamos, né? Tua energia já completou Vamos lá Acorda para a vida Tirando umas... Ó, tem que ser uma selfie profissional, Ricardo Então, faz assim uma cara, né? Profissional Bom, se bem que ele é gamer, né? Não precisa ser, assim, uma coisa super profissional Assim, tá bom, ó Sorrindo, né? Pronto Certo Agora, eu vi... Deixa eu... Enviar foto profissional Que tarefinha de trabalho fácil, hein? Muito fácil, beleza Mas também, né? Pelo salário de 10 simoleons, gente 10 simoleons é quase uma esmola, tá? Não aceito Vamos já fazer uma live, Ricardo? Deixa eu pegar aqui Carreira, cadeia Eu vou fazer uma transmissão de The Sims infinito Esse jogo é exclusivo e ainda não foi lançado Tá, faz aí uma livezinha para ver Quanto é que ele está de empreendedorismo? Deixa eu ver Ele está com metade, assim, do 3 Ainda falta um tempinho, né? A Shelly aqui brincando com o castelinho dela Que bonitinha, gente Ah, pelo menos ela está utilizando aí As coisinhas que eu comprei para ela, né? Apareceu uma mensagem aqui Boca aberta Eita, Ricardo vazou a atualização confidencial Que uma equipe de desenvolvimento super secreta Deu a ele O que Ricardo vai fazer? Foi uma clara violação de acordo De confidencialidade que ele assinou Puts, Ricardo, que mancada, hein? Vou negar tudo Falar, não, não vazei nada, não Deixa eu ver Eita, ganhei dinheiro 440 Ah, é do salário aqui da Juliana, né? Ricardo se sente bem em negar tudo E criar uma história super elaborada Para apagar seus rastros Infelizmente, esse sentimento durou pouco Pois a empresa respondeu Ricardo, não sabemos como dizer isso, mas Temos uma prova em vídeo De você rompendo o acordo de confidencialidade Gravado em seus arquivos de transmissão ao vivo Devido à violação de contrato Não trabalharemos mais juntos Você não é uma pessoa confiável Meu Deus Ricardo Ó, enquanto isso, Juliana sendo promovida, né? Enquanto Juliana prospera aí O Ricardo Nossa, só a ladeira abaixo, né? Coitado Poxa vida, Ricardo Não foi bom pra você, né? Ai, meu Deus Olha ele jogando decimizum, gente Oh, meu Deus Não foi lançado Só foi lançado nos anos 2000, né? Bom, deixa eu ver aqui André acordou Vamos tomar café, André? Tem café pronto? Deixa eu ver Acho que tem 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 salada de frutas Vamos comer Juliana também, amor E pode acordar E vamos lá tomar um café da manhã Bom, deixa eu ver aqui O que eu preciso fazer hoje Compartilhar descobertas do amor Pesquisar linguagens do amor Tá Já compartilha aqui com o André As descobertas Pronto, ó Compartilhar descobertas do amor Ricardo ganhou quatro seguidores Só isso, Ricardo Meu Deus Faz outra live aí, tá? Depois que você tá com fome, né? Coitado Já acordei o bichinho E ele nem... Oxe, por que eu ganhei 100? Ah, é do meu salário Eu nem acordei Ele já foi trabalhar, né, tadinho Deixa ele tomar café Gente, olha só Isso aqui que apareceu O... O Levi tá aqui, será? Ele veio até aqui Na minha casa Pra falar, ó Eu me sinto muito insatisfeito Com o nosso relacionamento Se você agir de forma maldosa comigo Enquanto eu me sentir assim Eu talvez tenha que me separar de você Tá ameaçando Tipo, me trata bem Se não eu te largo Levi, do nada Isso, meu querido Até ontem você tava tão feliz Vai entender, né? Esse povo é bipolar E, ó Já vão chegando E já vão querendo usufruir Da nossa balança Todo mundo que vem visitar Vai direto pra balança Bando de interesseiro Não é nem pra piscina, né? Vai direto pra balança mesmo Ai, eu mereço, viu? Gente, outra coisa A Juliana segue Querendo aqui noivar com o André, tá? Eu acho que eu vou fazer isso Porque, assim Ai, gente Eles tão muito apaixonados, tá? E tá dando certo Eles tão... Ó Ai, meu Deus Não tá dando certo, não Eu me sinto muito satisfeito Com o nosso relacionamento Poxa vida, André Vai trabalhar, então Vai Vamos lá Criar uma arte Pintura Autônoma Criar arte promocional Vai Vai trabalhar Todo mundo vai trabalhar, tá bom? O Ricardo também Vai lá fazer live Você tá muito paradão Preciso que você... Ó Faça uma transmissão Com... Sei lá Qualquer pessoa Vai lá, meu filho Vamos Vamos movimentar aí O que que é isso? Só a Juliana Que tá trazendo dinheiro pra casa? Deixa eu fazer aqui, então Levi ficar satisfeito Já que ele tá insatisfeito, né? Vamos lá, então, meu querido Vou te cativar Eu vou... Elogiar a Belê Vou colar um monte Um monte de paquera, tá? Pra ele parar com essa carência aí dele Fazer... Vou encantar Eu vou beijar Vou fazer um monte de coisa, ó Abraçar Pronto, Juliana já concluiu o trabalho hoje Pode parar Ah, tá jogando Vai jogar não, Juliana Vamos viver, né? Vamos fazer as outras coisas? Ah, deixa eu ver como é que você tá aqui Vai fazer xixi Tira esse pijama, minha filha Ninguém merece ficar usando pijama O dia inteiro, né? Vamos botar uma roupinha aí, ó Coloca uma roupa casual Você também, André Não vai ficar andando de cueca aí pela casa, não Bota uma roupinha casual Você já fez a pintura? Já Vamos enviar, então, pro cliente Eita Gente, o jogo tá dando uma... Deixa eu enviar aqui Ó, aprovou na hora, hein, a pintura Legal Pronto O trabalho dos dois de hoje já tá feito E o Ricardo também já vai ter... O que você quer, Jaques? Não, não quero desafio, não Vai lá, Ricardo Vai cativar lá o Levi Porque ele tá muito carente Nossa, gente O meu romance com o Levi tá tão baixo Deixa eu pegar essa caixinha de dengo aqui Que eu ganhei Não lembro como que eu ganhei Mas eu ganhei Deixa eu compartilhar aqui um docinho, ó Com o Levi Come um docinho Pra adoçar a tua vida Ó Tá querendo um docinho de morango com chocolate? Não é morango com chocolate, mas é pão doce, ó Come aí um pedacinho, Levi Vamos ver se ele não vai derrubar, igual a Juliana, né? Porque a Juliana era uma moscona, né? Derrubou Tudo bem, Levi, tudo bem Come aí, vai Come aí o docinho Ó, vai subindo o romance, pelo menos isso, né? Gente, pior que eles formam um casal tão bonito, vocês não acham? Eu acho que eles formam um casal bonito Se o Nicolas topasse o Trisal, né? Ia ser legal Mas acho que eles não estão muito interessados, não Mas também, né? Porque assim, o Levi e o Nicolas Ele já tem uma família formada Eles têm filhos e tal E envolver uma terceira pessoa nessa altura do campeonato Não sei se eles iam querer, né? Tipo Ah, não sei, galera Acho que não seria legal pra eles, não Acho que eles não estão interessados nesse Trisal Eita, o docinho caiu Desceu rápido, né? Você já tá querendo ir no banheiro, já? Vai lá Só não faz estrago Ah, ele vai embora Eita, o que é isso aqui, gente? Bater, bater, bater Nossa, tudo isso no computador? Ah, Levi, fica mais um pouquinho Vou pedir pra ele passar um tempo Não tem a opção Ah, então tá bom Vai, deixa ele ir embora Não tem problema, não Gente, olha o que eu descobri agora, ó Clicando aqui na Juliana Existe a opção Analisar sims presentes no cômodo Isso aqui tinha no Underfullins Que era olhar aos arredores E agora tem também Com essa nova expansão Isso aqui eu não tinha Uia! Como que funciona, galera? Legal, hein? Vamos ver se vai aparecer aqui Alguma coisa Tipo, ela analisou E aí? E aí? Nada? Nada Bom, galera Já que o André tá, assim Bem satisfeito, né? Com o nosso relacionamento Eu vou fazer aqui Um encontro de Reconexão romântica Pra ver, né? Se a gente consegue aí Recuperar O nosso amor Que a gente tinha antes Vamos ver, né? Assim, a Juliana tá satisfeita Mas o problema é que o André não tá, né? Então, beleza Ai, por que que eu não consigo? Deve ter um relacionamento romântico negativo Entendi Tá bom Então, não vai rolar Vou fazer, então Deixa eu ver Conhecer O encontro romântico, né? O encontro romântico, assim Pra eles Se reconectarem aí, tal Interação romântica Social amigável Que horas são? Duas horas da tarde Podemos ir almoçar, né? Bebidas Onde a gente vai? Deixa eu ver aqui Onde eu vou Bom, eu vou numa cafeteria Que é lá em Magnolia Aquela é uma cafeteria Com um ambiente mais romântico, né? Bora lá, então Tentar se reconectar com o André Ok, cheguei aqui Já tem uma galera Sentadinha aqui Comendo, né? Muito bem Deixa eu... Nossa, não vai ter... Ah, tem uma mesinha vazia aqui pra mim Tá, deixa eu pedir aqui Uma coisinha pra gente comer Eu vou pedir comida pra agora Vou pedir um biscoito de coração Paquerador André também pode pedir aqui, ó Para agora Um biscoito de Brutas vermelhas André chegou no nível 2 De romance O que ele fez aqui? Ele paquerou a Juliana Eu espero, né? Enquanto isso O Ricardo pode desenvolver A habilidade Não sei se vai aparecer aqui A habilidade de... Não, não aparece Eu esqueci o nome Da habilidade de empreendedorismo, né? Que a gente tá precisando Tudo bem Então ele vai trabalhando aí no romance dele, né? Depois a gente consegue ficar mais... Mais paquerador Tá, vocês pediram, gente? Cadê a comida que eu não tô vendo? Eu fiquei observando o povo E acho que eu perdi Gente, olha o povo entrando aqui na cozinha Que absurdo Aqui é onde... Gente, não pode entrar não, galera Aqui é só funcionário Ai, meu Deus Olha, tá todo mundo entrando Pra pegar um... Ah, tem um trequinho aqui É um cupcake Ah, vou pegar também, então Já que tá todo mundo pegando Eu também vou pegar cupcake Porque o barista não me serviu Tá, do jeito que eu queria ser servida Então, ó, vou pegar Ah, comeram tudo Bando de zoiudo Gente do céu Esse povo é muito fominha, viu? Tá, vou pedir de novo aqui Um biscoito de coração Mas dessa vez vai Gente, eu tô ouvindo música de Oba-Oba Eu juro pra vocês Que eu tô ouvindo música de Oba-Oba Mas aqui não tem armário, galera Não tem nada disso Pera aí, no banheiro Não tem Eu tô ouvindo bem longe Tem subsolo? Não Bem lá longe Opa, é aqui É na lixeira Meu Deus Quem será que tá aqui? Gente, sabia Falei Eu tô ouvindo música de Oba-Oba Em algum canto E era aqui na lixeira Tá vendo, ó Esse lugar aqui Tem uma aura, assim, romântica Uma coisa, né Que deixa as pessoas mais românticas Puts Tô curiosa Quem que é? Vocês Deixa eu ver Ai Ah, já Ah, sei quem é Eles são lá de Serra das Castanheiras Vieram até aqui Só pra fazer Oba na lixeira Meu Deus do céu Não tem lixeira nas suas casas, não? Bom, eu tenho que fazer 10 socializações românticas Então já tô começando aqui, ó Vou colocar ele pra paquerar Pra beijar Pra abraçar Vamos fazer várias paquerinhas aqui, né Pra contar Discutir medo de compromisso Declarar amor publicamente Eu me sinto muito insatisfeito André Eu tô tentando, André Eu tô tentando Tô dando o meu máximo E você ainda tá insatisfeito, cara Desse jeito fica difícil Eu não sei mais O que que eu posso fazer pra te agradar Você está sendo extremamente exigente comigo Eu sou uma pessoa Sou um ser humano com defeitos Eu tenho os meus defeitos Ninguém é perfeito Para de reclamar um pouco, cara Olha, gente O André tá me pressionando demais Eu não tô gostando, tá Se ele continuar desse jeito Eu vou largar ele Eu sei que eu falei que eu queria noivar Queria, realmente, sabe Mas se ele continuar com essa graça De eu estou insatisfeito Desculpa, meu querido Vou dar tchau pra você Tá? Não tá dando pra mim Do nada começou a cair o mundo de chuva Aqui, galera Tava um clima tão gostosinho Tão agradável, né E agora tá chovendo Ah, tudo bem Olha, tem uma pista de patinação aqui Acho que eu já tinha visto, né Essa pista Olha, francamente, viu Essa moça aqui que tá atendendo É muito lerda, galera Lenta demais Não tá dando conta De me atender, sabe Faz meia hora Que eu pedi um café E ela não tá dando conta É muito funcionário Muito cliente aqui pra ela E não tá rolando Né Tudo bem, mas assim Poxa, podiam ter contratado Uma pessoa mais ágil, né É, gente Tô aqui, né Fazendo romance Paquerando E tal E ele continua dizendo Eu estou muito Eu me sinto muito insatisfeita Ai, na boa, cara Deixa eu ver aqui O negócio aqui da lição O que eu tenho que fazer Porque tá difícil Tá Eu tava vendo aqui Nas lições E tem algumas coisas aqui Que eu posso perguntar pra ele Ó, vou perguntar sobre Satisfação Afetiva Vamos ver o que ele me responde E ao mesmo tempo Estou tentando pedir uma comida Não é a comida que eu pedi Mas eu vou pegar Vou pegar Antes que outra pessoa Peça Pegue E vocês Ai, o cara vai pegar Tá, André Eu já entendi Que você tá muito insatisfeito Mas e aí Pega o sorvete Pega Pega, Juliana Antes que a pessoa pegue Vai, Juliana Ai, Juliana Tu é muito lenta, minha filha Tem que ser rápida aqui Peguei Ufa Nem foi o que eu pedi, tá Eu tinha pedido um biscoitinho Mas já que ela não tá servindo a gente direito Vou pegar o que ela tiver servindo Tá, tudo bem Deixa eu ver Nossa, esse lugar tá muito cheio Acho que eu vou querer Ai, meu Deus Tá acabando Não, não Eu vou estender aqui o encontro Tá, ganhei mais um tempinho aqui Pra eu conseguir salvar esse encontro Mas acho que eu vou mudar de lugar Tá Tá muito cheio aqui E tá chovendo demais Então Ai, não consigo mudar Ai, eu tenho que pedir, né Ai, André Vamos pra outro lugar Que aqui tá muito abarrotado A funcionária não tá trabalhando direito Meia hora pra ela perguntar Eu já perco tempo aqui do encontro também, né Tá complicado aqui o negócio Ai, ai Estava eu indo pra uma boate Dançar com o André Pra tentar salvar o encontro E o jogo fechou sozinho Não tenho nada salvo Vou ter que refazer tudo que eu fiz Ai, The Sims The Sims tá me irritando, gente Nossa senhora Enfim, galera Vamos ter que encerrar por aqui hoje, tá Vou refazer tudo que eu fiz Vou tentar salvar esse encontro E no próximo vídeo Eu vou, ó Não vai tá salvo Não tem nada salvo Ai, gente O que que eu faço? O jogo simplesmente Sabe? Um jogo tão, assim Tecnicamente leve E dá essas, né Enfim, galera Comenta aí, tá O que que vocês acharam do vídeo Deixa o like Se inscreve no canal E a gente se vê no próximo Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri